Como é que eles foram tão rápidos? Eles roubaram o carro, né? Que isso? Um carro. Porra, sobe na moral aí, irmão. Tá maluco, porra? O que você tá falando, louco? Porra, subiu igual maluco aí, mano. E subiu igual maluco? Você que tá parado no meio da pista. Porra, lógico, você vem subindo aí igual cavalo, porra. Pô, você tá achando que isso aqui é o quê? Calçada, porra? Você deu sorte que eu tava de boa. Se eu fosse maluco, eu seria atropelado. Ah, aí você tem que ser muito homem pra fazer isso, meu mano. Você ia fazer o quê? Porra, não sei não, mano. Não sei não. Tá bom.